Ministro do STJ nega pedido de prisão domiciliar a todos os presos do DF incluídos no grupo de risco. O pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal era que fosse concedido o regime de prisão domiciliar a todos os presos do DF acima de 18 anos que estão incluídos no grupo de risco do novo coronavírus, entre eles, idosos e pessoas com determinadas doenças. O habeas corpus que questiona a falta de medidas das autoridades para impedir a disseminação da doença nos ambientes prisionais já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No STJ, o ministro Nef Cordeiro também negou o pedido e ressaltou que a decisão do TJDFT foi fundamentada no fato de que as autoridades locais estão adotando medidas para proteger a saúde dos presos, como a suspensão das visitas, o isolamento de idosos, o fortalecimento da higienização, entre outras. O ministro observou ainda que a reavaliação da privação de liberdade não pode ser generalizada e que uma súmula do Supremo Tribunal Federal impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator que negou eliminar na instância antecedente, salvo se houver ilegalidade flagrante. Obrigado.